Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, boa semana, bom final de semestre, né? Estamos finalizando o semestre, temos aí duas semaninhas, algumas provas, né? E duas semaninhas de recesso. Bom, vamos dar continuidade ao nosso trabalho com realismo naturalismo. Eu hoje queria fazer duas coisas com vocês, né? Nós temos duas aulas, então eu queria nessa primeira aula que nós lêssemos o texto da página 306 do livro de vocês, peguem o livro de vocês, né? De literatura. Vamos ler o texto, né? Que fala dos olhos de ressaca e depois nós vamos responder a essas questões referentes a Dom Casmurro. Depois disso, nós vamos fazer alguns exercícios de revisão, retomando as duas estéticas, o realismo e o naturalismo, tá certo? Vamos lá? Vamos fazer isso? Eu já falei pra vocês das obras, de algumas obras que são canônicas, né? São canonizadas pela crítica literária e que são muito importantes, elas costumam cair muito nos vestibulares, no Enem, nas provas de grandes, nas avaliações de grande escala e, obviamente, nas avaliações das escolas, tá? Então, aqueles romances que eu citei lá no início do nosso bloco, né? De sequência didática 9 e 10, é muito importante que vocês tenham conhecimento desses romances, tá? Memórias Póstumas, Quincas Borba, Dom Casmurro, do realismo, né? Da fase realista de Machado de Assis e o cortiço de Aloysia Azevedo, que corresponde ao naturalismo. Embora a gente esteja falando de realismo e naturalismo mais ou menos ao mesmo tempo, é bom também tentar estabelecer as diferenças entre o realismo e o naturalismo, eles são fruto de um mesmo contexto histórico, né? A chamada Segunda Revolução Industrial, como nós já vimos nas aulas passadas e nos capítulos 18 e 19, né? Que eu sempre peço a vocês que estudem e que façam os exercícios e que leiam os textos. Eles são fruto, então, de um mesmo contexto histórico, mas eles têm também características próprias, tá? E representantes próprios também dessas duas estéticas do final do século, que são estéticas anti-românticas, né? Juntamente com o parnasianismo, que nós ainda não tratamos aqui. É um bloco, é um bloco de tendência mais apolinha, apolinha no sentido de ser mais racionalista, mais materialista, mais humanista, né? O tempo todo a gente tem repetido essas questões, tá? Nada de idealização aqui, tá? Nada de idealização da mulher, nada de idealização de um cavaleiro medieval, nada de idealização da nossa nação, né? Nada do ufanismo, do nacionalismo ufanista, né? Do romantismo, né? Aqui, aqui é um retrato de um Brasil quase real, né? Porque é literatura, é arte. Então, de um Brasil quase real, de um Brasil real, né, gente? Aos olhos de um artista. Então, vamos lá? Página 306 do nosso livro Olhos de Ressaca. Esse é o título, tá? E ele faz parte, ele faz referência a uma das personagens, assim, mais célebres da nossa literatura, né? Mais populares da nossa literatura, que é Capitu, tá? E mais complexa também, né? Que é Capitu. Tudo era matéria, as curiosidades de Capitu. Caso houve, porém, no qual não sei se aprendeu ou ensinou ou se fez ambas as coisas, como eu. É o que contarei no outro capítulo. Eu vou interrompendo, tá, gente? Acho que já podemos fazer isso com os nossos textos, né? É o que contarei no outro capítulo. Isso é uma característica bem comum na linguagem machadiana da fase realista, né? Como é que nós chamamos? Metalinguagem, né? Quer dizer, o livro comenta o livro, né? É o que contarei no outro capítulo. O narrador já diz o que ele vai contar no próximo capítulo, certo? Então, continuando. Neste, direi somente que, passados alguns dias do ajuste com o agregado, fui ver a minha amiga. Eram dez horas da manhã. Dona Fortunata, que estava no quintal, nem esperou que eu me perguntasse pela filha. Está na sala, penteando o cabelo. Disse-me, vá devagarzinho para lhe pregar um susto. Fui devagar, mas ou o pé ou o espelho traiu-me. Este pode ser que não fosse. Era um espelho de pataca, perdoai a barateza. Comprado a um mascate italiano, moldura tosca, argolinha de latão pendente da parede entre as duas janelas. Se não foi ele, foi o pé. Um ou outro. A verdade é que, apenas entrei na sala, pente, cabelos, toda ela voou pelos ares e só lhe ouvi essa pergunta. Há alguma coisa? Não há nada, respondi. Vim ver você antes que o padre Cabral chegue para a lição. Como passou a noite? Eu? Bem, José Dias ainda não falou? Parece que não. Mas então, quando fala? Disse-me que hoje ou amanhã pretende tocar no assunto. Não vai logo de pancada. Falará assim por alto e por longe, um toque. Depois entrará em matéria. Quer primeiro ver se mamãe tem a resolução feita. Que tem? Interrompeu Capitu. E se não fosse preciso alguém para vencer já e de todo, não se lhe falaria. Eu já nem sei se José Dias poderá influir tanto. Acho que fará tudo se sentir que você realmente não quer ser padre. Mas poderá alcançar? Ele é atendido. Se, porém, é um inferno isto. Você teme com ele, Bentinho. O nome Bentinho foi dado por Dona Glória ao Bento Santiago. Na verdade, Bento Santiago. Esse é o nome do Bentinho. Porque ela teve complicações no parto. E aí ela faz uma promessa de que se tudo corresse bem e a criança nascesse estadia, que essa criança iria para um seminário ser padre. Só que o que acontece? Bentinho se apaixona por Capitu. Bentinho não quer ir para o seminário. Bom, e aí eles querem que o José Dias converse com Dona Glória para dissuadi-la desta ideia. Então, vamos lá. Teimo, hoje mesmo, ele há de falar. Você jura? Juro. Deixe ver os olhos, Capitu. Tinha-me lembrado a definição que José Dias dera deles. Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia e queria ver se podiam chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era, se nunca os viram. Eu nada achei extraordinário. A cor e a doçura eram minhas conhecidas. A demora da contemplação, creio que me lhe deu outra ideia do meu intento. Imaginou que era um pretexto para mirá-los mais de perto, com os meus olhos longos, constantes, enfiados neles. E a isso atribuo que entrassem a ficar crescidos, crescidos e sombrios, com tal expressão que... Dom Casmurra é narrado em primeira pessoa. O foco narrativo, portanto, é um foco subjetivo. É Bentinho quem conta a história. É Bentinho quem... Toda percepção que o leitor tem de Capitu é permeada pelo olhar de Bentinho, porque é um foco em primeira pessoa. É um foco subjetivo. O narrador personagem cujo foco é, portanto, subjetivo. Tá certo? Retórica dos namorados. Dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acorde imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá! De ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Trazia, eu não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia. Vaga é onda, né, gente? Vaga significa onda. Nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas. Para não ser arrastado pelo quê, gente? Para não ser arrastado como uma onda do mar, né? Não ser arrastado por essa vaga, por essa onda, né? Agarrei-me às outras partes vizinhas. Às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados, pelos ombros. Mas, tão depressa, buscava as pupilas, a onda que saía delas vinha crescendo. Cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me, tragar-me. Os olhos de ressaca tragavam o ventinho, atraíam o ventinho, puxavam o ventinho como um mar de ressaca, né, gente? Quantos minutos gastamos naquele jogo? Só os relógios do céu. Olha que lindo, gente. Só os relógios do céu terão marcado esse tempo infinito e breve. Percebem a perspectiva, inclusive, a perspectiva subjetiva, psicológica, né? Inclusive, nós poderíamos mesmo atribuir aqui esse tempo, né? Esse tempo deste capítulo a um tempo subjetivo, a um tempo psicológico. Ele não está falando de um tempo cronológico, ele não está falando de que ficou cinco minutos olhando para a Capitú e sendo atraído pelos seus olhos. Não, ele está falando a partir de um tempo muito mais subjetivo, uma perspectiva muito mais subjetiva e psicológica, né? Esta é uma característica também dessa fase realista de Machado de Assis, né? Essa anatomia, eu coloquei essa característica na aula da semana passada, anatomia do caráter humano, né? Essa análise da psicologia, né? Esse olhar para a alma, né? Entendendo a alma aqui, não de uma forma religiosa, digamos assim, tá? A eternidade tem as suas pêndulas. Nem por não acabar, nunca deixa de querer saber a duração das felicidades e dos suplícios. Qual é a duração da felicidade, gente? Qual é o tempo da felicidade? Qual é o tempo dos suplícios? Há de dobrar o gozo aos bem-aventurados do céu, conhecer a soma dos tormentos que já terão padecido no inferno e os seus inimigos. Assim também, a quantidade das delícias que terão gozado no céu, os seus desafetos, aumentará as dores aos condenados do inferno. Este outro suplício escapou ao divino Dante. Então, peraí, divino Dante. De quem que ele está falando? De Dante Alighieri, né? Certo? E de uma obra muito importante, né? Da Divina Comédia. Que característica é essa da fase realista de Machado de Assis? Que característica é essa? Intertextualidade. A obra de Machado de Assis, sobretudo essa fase realista, dialoga com outras obras. Nós lemos os contos, nós lemos algumas partes de Memórias Póstumas, né? Tem referências à Bíblia, tem referências à Shakespeare, à Hamlet, tem referência a vários outros escritores ingleses, inclusive. Então, aqui ele está também fazendo uma referência, tá? Isso se chama intertextualidade. Mas eu não estou aqui para emendar poetas. Estou para contar que, ao cabo de um tempo não marcado, por que é um tempo não marcado? Porque é um tempo psicológico. Agarrei-me definitivamente aos cabelos de Capitou. Mas então, com as mãos. E disse-lhe, para dizer alguma coisa, que era capaz de os pentear se quisesse. Você? Eu mesmo. Vai embaraçar-me o cabelo todo, isso sim, disse Capitou, né? Se embaraçar, você desembarassa depois. Vamos ver. Esse é um dos capítulos mais belos de Dom Casmur. Seguindo esse capítulo, tem um capítulo ainda lindo, muito bonito, um capítulo do penteado, que é extremamente, inclusive, sensual, erótico o capítulo, porque ele penteia Capitou. É um toque em Capitou. Eles estão se apaixonando. É muito bonito, muito bonito mesmo. E lembram-se da aula em que eu li dois capítulos, o do livro, do livro, aliás, do título e depois do livro. O do título é o primeiro capítulo do livro, que explica o título Dom Casmurro. Olha a metalinguagem aí. O segundo capítulo, ele se chama Do Livro. E é um capítulo que explica o livro. E uma das primeiras frases que ele fala no capítulo, não sei se vocês se lembram, é que ele está escrevendo o livro para atar as duas pontas da vida. As suas duas pontas. Porque o livro começa, ele, o Casmurro. Ele já velho, o Casmurro, e apelidado, inclusive, ironicamente, de Dom Casmurro. E aí ele vai voltar, num flashback, mas um flashback cheio de digressões, que também é uma característica dessa fase realista de Machado de Assis. ele vai voltar no tempo, dar um salto para trás no tempo, depois de explicar o porquê que ele vai escrever esse livro, e aí voltar lá no Bentinho Adolescente, no Bentinho Criança, depois o Bentinho Adulto, mas sempre atando essas duas pontas, sempre tentando compreender o menino no homem e o homem no menino. É muito bonito, muito bonito mesmo. E é, não se esqueçam, que é uma narrativa subjetiva. Gente, não é subjetiva, não confundam, tá? Não é subjetiva porque é romântica, de jeito nenhum. Não é uma narrativa romântica, tá? As personagens, elas não são caracterizadas de forma idealizada. O relacionamento de Bentinho e de Capitu, e depois, no decorrer do livro, da narrativa, né? Com o avançar da narrativa, Capitu, Bentinho e Escobar, essa narrativa e esse triângulo que compõe a narrativa subjetiva de Bentinho, não é romântica, tá? Não é uma perspectiva romântica idealizada. É uma perspectiva realista, tá certo? Então, continuando. Vamos para as questões agora, pessoal? Vamos lá? Página 307. 307. Vamos lá? Segundo o crítico literário Antônio Cândido, o narrador Dom Casmurro simultaneamente opõe, ao ângulo da reconstituição do passado, o ângulo do próprio momento da evocação, dando ao leitor uma dupla visão dos fatos, que ele já diz nesse capítulo, né? Quando ele fala que vai atados as duas pontas. Ou se neste capítulo, não neste que nós lemos, mas lá no segundo capítulo do livro. Ou seja, ao mesmo tempo que os expõe, analisa-os. Indique no texto um trecho em que o narrador expõe um fato acontecido no passado e, ao mesmo tempo, o analisa, permitindo que o leitor o veja sob duplo enfoque. O narrador, ele interrompe a narrativa e comenta os olhos de Capitu. Capitu, retórica dos namorados, dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade, do estilo, o que eles foram e me fizeram. Ao mesmo tempo, ele está contando a história, mas ele interrompe a narrativa. Interrompe a narrativa para quê? Interrompe a narrativa para analisar a narrativa. Isso ele vai fazer nessa fase realista aí, né, gente? Eu vou pegar essa cachorrinha no colo, gente, para ela não fazer barulho aqui na nossa aula. Prontinho. Ela agora vai ficar aqui no meu colo. Não, vocês estavam ouvindo o barulho? Era ela lá arranhando o armário, que ela adora fazer isso enquanto eu estou dando aula. Não sei se vocês já repararam, né? Mas então vamos voltar, né? Então, questão dois. Por que o narrador caracteriza os olhos de Capitu como olhos de ressaca? Já respondemos, na verdade, né, gente? Por que esses olhos são chamados de olhos de ressaca, né? É o poder desse olhar, né? É o poder de atração que eles exercem sobre o ventinho, né? Por isso olhos de ressaca, né? Quem fala dos olhos de cigana oblíqua e dissimulada é o José Dias, né? Que mora na casa de Ventinho, tá? Quem fala. Mas, na realidade, na realidade, essa sensação da vaga atraindo é do olhar, né? A percepção que Ventinho e toda a sua subjetividade tem dessa mulher, né? Tem um momento no romance em que ele vai dizer, o Ventinho, que ela era mais mulher do que ele, homem, né? E é muito legal também, porque eles estão, assim, mais ou menos começando uma história de amor, né? E mais ou menos escondida da família é também um capítulo belíssimo e chega alguém e vê os dois, né? E a Capitú, ela consegue, digamos, dissimular e não deixar que ninguém perceba o que está acontecendo ali naquela cena. E o Ventinho não. O Ventinho fica todo trêmulo, né? todo emocionado e assustado de alguém pegar aquelas duas crianças, né? Adolescentes, assim, iniciando uma história de amor, né? Ele fica todo sobressaltado e ela reage com a maior segurança, né? Com a maior maturidade. E aí ele vai dizer que ela era muito mais mulher do que ele era homem, tá? Mas é nesse sentido, né? De ela ser segura, tá? De ela ser segura, de ela ser mais forte, digamos assim, né? Então, prestem atenção, porque toda essa narrativa, ela vai sendo apresentada, né? De forma a... Quando chegar lá na frente da história em que o Ventinho desconfiar de Escobar, é como se tudo isso fosse já uma argumentação preparada, né? Um terreno preparado, uma argumentação já pronta para provar aquilo que o Ventinho quer provar acerca de Capitu e Escobar. Provar para si mesmo, né? Ok. Vamos para a terceira questão. Caracterize psicologicamente Capitu com base no comentário de José Dias e a respeito dos olhos dela. No diálogo que Capitu mantém com o Ventinho e na narração de Ventinho. Como é que ela é, né? Ela tem esse olhar de cigana oblíqua e dissimulada, né? Capitu é esperta, né, gente? Capitu é hábil, é doce, é misteriosa. Ela sabe se sair bem das situações. Ela sabe o que quer. Ela é essa personagem que, segundo o próprio Ventinho, como eu disse há pouco, é mais mulher do que ele, homem, né? Nesse sentido, né? De que ela está sempre... Que ela é mais madura, né? Ok. Continuando. Os caracteres de Ventinho, os caracteres de Ventinho e Capitu contrastam nitidamente. Qual dos dois tem caráter mais forte? Qual dos dois? Retire do texto um trecho que justifique sua resposta. Tá? Tudo bem? Tudo bem? Já encontraram? Já encontraram? No caso desse texto aqui, eu já dei esses exemplos, né? Assim, outros trechos, né? Como esse que eu contei há pouco de quando ele... De quando pegam os dois namorandos, né? Assim, e... E eles ainda estão nesse namoro escondido e ele... E também o Ventinho, ele está já predestinado, né? Ele vai... A família dele que já tem o seu... O destino para Ventinho, que é o seminário, né? Então, por isso também ele não poderia se envolver com Capitu, né? Bom, aqui, por exemplo, né? Ela começa a receber respostas evasivas de Ventinho, né? Sobre o José Dias, né? Que havia... Se havia ou se não havia intercedido junto à mãe dele, em favor dele, né? Ela, nesse texto que nós lemos, ela está mais ou menos cobrando de Ventinho que ele... Que ele cobre José Dias de fazer o que ele disse que ia fazer, que era interceder pelo Ventinho para que ele não vá para o seminário, né? Porque ele não quer ir para o seminário, né? E ela cobra, né? E o Ventinho fica... Se esvaindo, né? Ele tenta escapar disso, né? Aí a Capitu explode. Aí a Capitu explode. Observem o que ela diz aqui no texto. É um inferno isso. Você teme com ele, Ventinho. Ou seja, Ventinho decide. Vai ou não vai para o seminário? Vai ou não vai resolver isso? Vai ou não vai me namorar? Né? Ela... Ela quer que ele decida, né? Certo? Ok. Releia o trecho seguinte, dando especial... Que é a questão 5 agora, pessoal. Releia o trecho seguinte, dando especial atenção aos verbos creio, imaginou e atribuo. Certo? Vamos lá? A demora da contemplação, creio que lhe deu outra ideia do meu intento. Imaginou que era um pretexto para mirá-los mais de perto. Mirar os olhos, né? Com os meus olhos longos, constantes, enfiados neles. E a isto atribuo que entrassem a ficar crescidos. Crescidos e sombrios. Com tal expressão que... Certo? Você acha que o narrador personagem tem uma visão onisciente dos fatos? Matos, explique. Gente, essa pergunta é uma pergunta muito importante. E esse elemento da narrativa, o narrador aqui, ele é fundamental compreender o narrador em Dom Casmorro. É fundamental para compreender toda a narrativa e toda a perspectiva, digamos, crítica do narrador. É muito importante compreender isso para compreender esse romance. Porque, se não, se não compreendermos a importância desse narrador, e aí a importância desse narrador está na resposta que nós vamos dar aqui, pense sobre isso. Esse narrador, ele é um narrador onisciente? Ele tem uma visão onisciente dos fatos? Essa resposta é extremamente importante. Essa questão do narrador é a questão que cai por aí afora, nos vestibulares e nas avaliações de grande escala. E ela é muito importante para a gente entender essa narrativa, porque, se não, a gente fica numa discussão que não sei se é muito frutífera, sobre se Capitu leu ou não leu, se Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. Muitas pessoas leem essa obra e caem nessa discussão. Ah, Capitu traiu, ah, porque o Escobar parecia com o filho de Capitu, o Ezequiel parecia, era parecido. Enfim, fica nessa discussão. Então, é muito importante compreender esse tipo de narrador. Está certo? Então, gente, ele é um narrador onisciente? O que vocês acham? Esse é um narrador onisciente? Não, né, gente? Ele não é um narrador onisciente. O narrador onisciente, ele está em todos os espaços, ao mesmo tempo. Ele sabe o que as personagens estão sentindo e sabem o que as personagens estão fazendo, né? Porque ele é um narrador que tem o domínio do todo. Não é isso? Não é o caso aqui. Aqui é um narrador personagem, tá? Como ele é um narrador personagem, porque a pergunta é visão onisciente dos fatos? Ou seja, uma visão onisciente da história que está sendo contada? Não. Bentinho tem uma visão totalmente parcial. É a visão dele dos fatos, né? É ele quem está contando a história. É ele quem está falando de Capitu. É ele quem está dizendo o que Capitu está sentindo. Não é um narrador onisciente. É um narrador que percebe o mundo pela sua ótica, pela sua subjetividade, né? É permeado aí, tudo permeado pela sua subjetividade, né? Então, ele tem uma visão totalmente parcial dos fatos. Por exemplo, gente, quando se demora na contemplação dos olhos da Capitu, né? Aqui nesse texto, quando ele se demora nessa contemplação dos olhos de Capitu, ele interpreta o pensamento dela, tá? Ele interpreta o pensamento dela. Ele não é um narrador onisciente. Então, isso não significa que ela está pensando assim, como seria num romance, numa obra, com o narrador onisciente. Aí, a personagem está pensando da forma como o narrador está apresentando. Aqui, não. Aqui é uma narrativa com foco subjetivo, com foco interno, tá certo? Aí, o que ele faz? Ele interpreta o pensamento dela, nesse trecho aqui no texto, que ela podia estar supondo que aquele gesto era um pretexto para mirar perto dos seus olhos. Quer dizer, é ele dizendo o que Capitu sente. Ok, pessoal? Então, compreender esse narrador, como eu disse, é muito, muito, muito importante. Pessoal, a gente continua daqui a pouco. Daqui a pouco, a aula é de exercícios, né? Nós vamos colocar os exercícios nos slides. E vou responder retomando e revisando aí todo esse conteúdo com vocês, tá? Falando das obras que nós já citamos de Machado de Assis, falando de obras que não citamos aqui, mas aí citamos e vamos conversar, e sobre obras naturalistas também, tá certo? Tá? Até daqui a pouco, um grande beijo para vocês e leiam Machado de Assis. Vocês vão gostar, vocês vão gostar muito.